Uh, bom, vamos fazer umas ações então, vamos fazer uns bagurebs, uns bagurebs Ahn, vamos fazer uns na neve, hoje vamos começar uns na neve, vamos começar uns de... Ah, mano, vamos fazer isso aqui, esses aqui são diferentes, esses aqui são uns legais Apesar que esse aqui parece legal, esse aqui é o... Multisports Que pinguello, que pinguello No Snow Park ganha 7.500 pontos em um combo de manobras Alcança a linha de chegada sem cair, sem nenhum checkpoint perdido, sem retroceder Termina entre os três melhores na dificuldade de expert Vambora, porra, sou um monstro Oh yeah, let's go Sai, sai da frente, sai Caralho, o maluco já meteu ali uma montanhona Pisa fundo, caralho Vamos, gira, filho Agora é manobra, hein Manobrão, se liga em chat, se liga em chat Chama na manobrita Parou, sai Caralho, os caras, tem uns caras fazendo outro percurso ali, mano Eu preciso chegar bem, velho Oh, e a aterrissagem perfeita do patifinho A bike dos caras é melhor, não é possível Eita, peraí Peraí que eu não tô psicologicamente pronto pra isso aqui, não Vamos Calma, buddy Ah, não podia retroceder Não, jogo troll Ah, velho A física trollou Caralho, eu tava indo mó bem, velho Vou até de costinha agora, foda-se Foda-se, eu vou jogar de costas Eu vou jogar de costas Ih Ah, e trollou de novo, hein Esse aqui eu vou ter que repetir, mano Fui mal pra caralho Agora a gente vai, hein Os caras começam na arrancada aqui E não começam, né, mano Ah, na descidinha eles já metem a arrancada, hein, mano Vai, galera Nossa, moleque, se liga Vai Nossa, eu pensei que ia bater ali Mas vambora Tô indo bem até agora, hein, mano Agora eu segurei bem Nossa, eu caí Caraca, essa velocidade foi perfeita, velho Ah, eu tenho que lembrar de acelerar nas descidonas Assim, mano Oia Seguimos Agora eu vou acertar a mão, hein, manos Vambora Tô em segundeira aqui, velho Ah, oia Pensei que eu tinha caído Não caí Vambora Me enrosquei Me enrosquei Me enrosquei Porque ficou difícil ali Aquele checkpoint é merda, hein, mano Ah, agora eu bati Ah, mano Na moral Acho que não vou conseguir Primeiro não, hein, mano Tá difícil pra caralho isso aqui Nossa senhora Não errei Ai, que burro, mano Sai Ah, o que, velho Porra, não errei aquela ali não, hein Ah, mano Para de errar tudo Ah, não Porra, chat Eu não liberei o paraquedas ainda Eu tô doido pra liberar o paraquedas Mas eu errei tudo Mano, tá muito difícil Esse evento tá muito difícil, mano Esse evento tá muito difícil Esse eu tô sofrendo Sai Puta, eu quase cheguei em terceiro, mano O cara me passou no final, velho É, o professor Girafales me atrapalha É contra player ou contra bot? São avatares de players São avatares de players Ah, mentira, velho Que eu não consegui por causa dessa reta final, mano Vou pro outro evento Depois eu volto nesse aqui Quando eu tiver melhor Ah, deixa eu fazer essa da entrega das pizzas Essa da entrega das pizzas é por aqui, mano Deixa eu ver se eu acho É isso Aterrize numa suicide no render front flip Termine em menos de 3 minutos Termine... Nossa, menos de 2 minutos Me dá 9 estrelas E eu vou terminar em menos de 2 minutos Foco, hein, chat Caralho, mano É essa roupinha do urso aqui Show Sai Esta marguerita pesa Mano, como assim tem... Nossa, tem vários bagulhos O bagulho é solto, mano Você pode fazer a sequência que você quiser É, que loucura Tô cozinhando essa pizza Tô cozinhando essa pizza Uma pizza Ai Ah, mentira, velho Caralho, tem um mapa nessa... Mamma mia, la pizza, la nutella Mamma mia, la pizza, la nutella Pô, não vou fazer isso aqui em 2 minutos nunca, velho Só se eu manjasse muito aqui do parque Pra fazer essa missãozinha aqui tão rápido Mamma mia Mamma mia Nossa, quase deu o chat Nossa, mano Nossa, eu não fiz por 2 segundos Mentira, velho Que zoado Por 5 segundos, mano Puta, quase, hein, mano Nossa Nossa, acho que eu vou tentar de novo, hein, mano Essa aqui parece ser fácil Eu pensei que ela ia ser difícil Mas ela é facinha, mano Eu fiquei em primeiro ainda Da galera que tava aqui Porra, eu vou repetir essa, mano É muita estrela, velho É muito fácil É só eu acertar o caminho Ó, rola meio que uma rota, tá ligado? Esse aqui é um dos que fica mais fora do caminho, tá ligado? Não, levanta Ah, mano, ele tá caindo de maduro, velho Ah, aqui tem que ser o último, tá ligado? Porque aqui Eu acho que é perto do final Pô, o negócio é que aqui tem uma rota, tá ligado? Se você fizer a rota direitinho, mano Não tem falha Ah, que triste, mano Eu fui bem de novo Mas eu tô longe do checkpoint Caralho Tá, o fim é aqui por baixo, né? Já não deu de novo Calma aí Ó, o esquema é ir limpando as que estão na direita primeira, tá ligado? Na direita primeira, ó Pra cá Aí eu vou pegar essa O radar do jogo trollou agora Porque todas estão pra minha esquerda E ele jogou pra direita ali Uma delas Nada a ver Acho que já deu ruim, hein, mano Ah, mas que raiva essa mesa Ah, o radar trola muito, mano Ele joga uns bagulho que tá pra esquerda E ele joga pra direita por nada Assim Ah, Blacksipah Agora eu meio que acertei, hein, mano Acho que vai rolar, hein Deu certo ainda, vocês acreditam? Acho que vai dar certinho, mano God God A Deysma Suicide Não render front flip Ah, uma estrelinha Caguei Ha Monstro Nova recompensa Beleza Revelar o cartão Aí, ó Carreira aérea de paramotor Trinta estrelas Ah, agora eu vou aprender É isso É isso que a gente queria, porra Aí, ó Foi direitinho Fala dele, parça Vamos fazer um evento de voo agora Agora eu quero aprender os eventos de voo Nossa, ainda ganhei um novo patrocinador Existem muitos patrocinadores pra desbloquear Eles fornecem contratos diários Seleciona-os no Fujitruck da Brat Ridge Tá bom Eu quero só voar mesmo Ah, agora vai, mano Vambora Ai Oh, yeah Já foi legal Caralho, mano O jogo tá muito divertido, velho Que coisa louca, né Eu não esperava que o jogo fosse tão divertido, não Vambora Quase a chance, mano Esse jogo ser de grátis Quem dera Olha, cara Só não arrasamos, então Ah, tem impulso também Que legal Nossa Caralho, é difícil pilotar esse bagulho aqui, mano Tá bom, cara Que legal Então, assim, vai A gente vai Que legal E aí É Que legal E aí E aí Mãe de pizza, isso aqui é desvagar, hein? Ai Nossa, moleque, se você pega os atalhos, o bagulho vai a milhão, né? Deixa eu ver, não tem manobras, não Ah, mentira, velho O bagulho é uma estruturinha de madeira, eu vi, mano, não sabia que batia na estruturinha Aí trolou, mas tô pegando a manha já Ainda bem, mas já pensou se eu não tivesse pegado a manha? Você é louco, filho, tá morto Beleza, nossa, eu fiquei em último, que vergonha Cadê? Ganhou uma... Ih, então olha aí, wing switchzão, só pra voar sem turbo, será? Eu queria fazer um de wing switch, mano Eu não queria fazer, eu queria fazer um só de... Caralho, o wing switch é muito legal, mano Será que isso aqui vai ser... Pera, pera, ó, 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 ó Calma, ó, agora é o wing switch, pô, esse aqui vai ser legal, mano Vou ir perto do chão, há quatro níveis de proximidade Quanto mais perto, mais você pontua Voar por baixo de um obstáculo, é o movimento mais perigoso E o que vale é mais bom Beleza Isso vai ser legal Nossa, eu vou passar pelo... Pelo rio Calma, banho Não pode Aí ferrou, aí ferrou, aí ferrou, aí ferrou Aí, aí, aí ferrou, ferrou, ferrou Tá, eu dá pra me empinar Tipo uma pipa, tá ligado, chat? Olha os caras, mano, metendo embaixo das pontes Os caras são loucos Vou meter embaixo dessa ponte Agora eu ferrou, agora eu vou bater Agora eu peguei Ah, pronto Ai, meu Deus Ué, como que faz isso? Mano, eu quero jogar de novo Eu quero jogar de novo porque eu não entendi ainda Tipo, eu entendi, mas não entendi Tem uma parte do movimento que é meio estranha Mas eu quase fui... Eu quase mandei muito bem, vocês viram? Tipo, por um lado ali eu mandei muito bem Principalmente no final Mas eu demorei pra entender Eu tenho que voar realmente bem perto, mano E acho que o segredo maior É eu não ficar acelerando O RD, ele acelera, tá ligado? E acho que o segredo é meio que eu não acelerar, mano Ó A musiquinha relax, né? Que tal, né? E acho que o segredo é meio que eu não acelerar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Caralho, não é possível Como que a galera faz tanto ponto, mano? Caralho, a galera faz muito ponto, velho Vence sem usar o modo lento Será que os caras não usam o modo lento? Caralho, que difícil Eu fui bem, mano Na minha cabeça eu fui bem pra caramba Não fui nem perto do suficiente O negócio é lá embaixo, tá ligado? Lá embaixo, mano, você tem que ir o caminho Esse primeiro checkpoint aqui, ó Dá pra ir ele bem alto Tipo, isso aqui dá 300 pontinho 300 pontinho, nananã Nem ferrando Sem usar o modo slow não dá, mano A run perfeita e tirar o máximo de tudo Mano, mas porra, mas caralho É impossível, mano Ah, eu tava indo Muito bem Eu tava com 140 e poucos mil pontos Ai, mano Já pensou se eu passasse ali por dentro? Mas acho que ali é impossível, né, mano? Caralho, eu acho que aquele ponto ali Que eu tô tentando Aquele da ponte ali Se passasse por baixo daquela ponte Ia ser muito insano, velho Mas caralho, é muito difícil Mano, essa prova é difícil também, mano Ai, caralho, mano Eu tentei mandar ele subir acelerando Ele não vai, tá ligado? Se você acelera com RT Ele não sobe Ah, mano Pior que o jogo não dá pra saber O que que é galho O que que não é galho, tá ligado? Ah, mano Que raiva Porra, é do nada, velho Do nada você erra o bagulho E estraga tudo, mano Por baixo da ponte Da Scar Então, mas é de fato É engraçado, né, mano Que a terceira pessoa Tipo, eu não vejo muito O que tá na minha frente A primeira pessoa É bem melhor pra enxergar Mano, foi em segundão Foi menos pior, tá ligado? Ai, mano Por 2k, velho Mas tá bom Já deu, já Deixa eu ver se eu pego Ah, não ganhei um enxergar Não ganhei um enxergar melhor Que merda Não ganhei um enxergar melhor